Jô, 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 jô Tem piranha que gosta BK, BK piranha Tem piranha que gosta, tem piranha que critica Mas quando eu tô na área, olha só como elas ficam Tem piranha que diz bem, tem piranha que diz mal Falem bem, falem mal, falem bem, falem mal Adoro quando as piranha comentar sobre meu pau Falem bem, falem mal, falem bem, falem mal Adoro quando as piranhas comentam sobre meu pau Fui, fui, fui piranha Fui, fui, fui piranha Adoro quando as piranhas comentam sobre meu pau Falem bem, falem mal, falem bem, falem mal Adoro quando as piranhas comentam sobre meu pau Falem bem, falem mal, falem bem, falem mal Adoro quando as piranha comentam sobre meu pau Tem piranha que gosta Tem piranha que gosta, tem piranha que critica Mas quando eu tô na área, olha só como elas ficam Tem piranha que diz bem, tem piranha que diz mal Falem bem, falem mal, falem bem, falem mal Adoro quando as piranha comentam sobre meu pau Falem bem, falem mal, falem bem, falem mal Adoro quando as piranha comentam sobre meu pau Ui, 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 piranha Ui, 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 piranha Adoro quando as piranha comentam sobre meu pau Falem bem, falem mal, falem bem, falem mal Adoro quando as piranha comentam sobre meu pau Falem bem, falem mal, falem bem, falem mal Adoro quando as piranha comentam sobre meu pau Comenta sobre meu pau Comenta sobre meu pau Comenta sobre meu pau